Chau meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade, já estamos aqui em outra baia, outra genética, é branquinha também, mas eu acredito que não seja do mesmo jeito que a outra não, já é outra genética, tudo bem meu amigo? Tudo bom meu amigo, graças a Deus, estamos aqui, essa fêmea, como eu estava falando daquela outra lá, que é uma Landraça, essa é uma Lajoite P.O. Hum, muito bem, olha aí meus amigos, essa é a famosa Lajoite, é isso? É, essa é uma Lajoite P.O., viu? Certo. Feita as coberturas também, com o macho Pietran Dalmata, e estamos esperando aí um F1 também de Lajoite com Pietran, top também, viu pessoal, top de verdade. Perfeito, Adaiu, essas maravilhas, essas bênçãos, eu não vi o dia que chegou, mas pouco dia você me avisou, eu vim aqui, e é os animais que, assim, eu fico surpreendido pelo tamanho que chega, porque eu acompanho aí alguns criadores, não chega assim tão grande, rapaz, qual é o segredo, é sorte, não recebe o animal já grande. Graças a Deus, faz muito tempo que a gente tem aí, que a gente compra o pessoal da granja, né, e querendo ou não, a gente tem aquela consideração pela gente, mandar uns animais em, já mais grande, né, e aí, a gente também conta a situação que estava parado e estava querendo animais nos pontos de reprodução, longo, e aí, graças a Deus, me atenderam, né, me atenderam, graças a Deus, deu certo, e tá aí os animais já tudo cobertos, viu, as fêmeas. Parabéns, tá aqui, meus amigos, olha o padrão de beleza, de qualidade, olha a carreira de peito dessa matriz aí, ó, uma Live White PO, aqui do meu amigo Adail, da granja S Limbo, o homem tá voltando, meus amigos, com força total. Adail, podemos mostrar o reprodutor que fez as montas dessa matriz? Vamos mostrar, vamos mostrar o rapaz aí, viu? Olha aí, meus amigos, olha aí, olha aí, olha aí, galerinha, ó, qualidade, meus amigos, é aqui do meu amigo Adail, da granja S Lima. Esse aqui também, Adail, eu me admirei demais, fiquei muito feliz por você, é, pelo tamanho e pelo desenvolvimento que já chegou já grande, hein? Pois é, você viu o tamanho que esse aí chegou, né, rapaz, chegou um animal bem grande, já, você tá vendo aí que já tá um animal, já um grandão, né, e também foi outro animal que veio, do jeito que eu pedi, graças a Deus, tá aí, com pintas bem distribuídas, eu pedi um dava com pintas bem distribuídas, né, branco e preto, e tá aí, é um animal cumprido, né, um animal bastante cumprido, e tá aí, estamos aguardando coisas de primeira qualidade. É um sonho, meu amigo, a gente que é criador, que tá na suinocultura, é um sonho de todo criador, é, ou a pessoa que disser que não tem um sonho de adquirir um animal desse aqui, eu acho que ele viaja, a não ser que ele queira entrar em outra genética de suíno, mas, que tá na suinocultura, é um sonho. Você é um cara sortudo, parabéns aí, da sua luta, do dia a dia, acredito que você tá muito feliz também pela sua nova aquisição, né. Graças a Deus, meu amigo, graças a Deus, porque você tá vendo aqui, é, os animais que a gente adquiriu até agora, tudo o animal top, tem mais fêmeas ali pra ser mostrada, que já coberta também, viu, fêmeas F1. Tem outros animais aí chegando também, outras fêmeas, com outras genéticas que não tá tendo aqui por enquanto, mas já tá a caminho já, certo? Perfeito. E, estamos pra frente, se Deus quiser, né, aí, os clientes que quiser adquirir genética da gente, já podem entrar em contato com a gente aí. Podem pagar as reservas, né? Perfeito, tá aí, meus amigos, mostrando pra vocês aqui a qualidade, a beleza desse reprodutor, Petran Dalmatelist, então, se você quer adquirir uma genética de alta qualidade, de procedência, filho de pai e mãe registrado, tá aqui, ó, o documento do homem aí, ó, olha aí a qualidade aí, aqui diz a que veio. E aqui do lado, temos a matriz Lajoite P.O., meus amigos, isso mesmo, aí você vai ter o cruzamento aqui, 50% Lajoite, 50% Pietran, não é isso, meu amigo? Exatamente, Arbê, e uma coisa também que, graças a Deus, veio muito bom pra mim, todas as fêmeas que eu tenho aqui, são todas matrizes com 16 tetas, viu, todas, não tem nenhuma que tenha menos, não. E, é, um aparelho mamário muito bem, bem, bem definido, muito bem feito, tá vendo, os peixes tudo bem, de pudim, sim. Então, no caso, a gente tá esperando de verdade umas coisas mesmo, top, viu, esperando, sim. Porque, geralmente, quando a mãe é desse jeito, com bastante teta, geralmente ela vai tirar umas filhas, é, do mesmo jeito, né? Perfeito. Então, no caso, vai sair umas fêmeas boas aí, pessoal, pra reprodução, viu? Perfeito, perfeito. Futuras matrizes, futuro reprodutor, o macho também, do mesmo jeito, viu, ó, todo cheio de teta. É engraçado, ô, meu amigo, Adair, o pessoal comenta isso daí, que, pra o reprodutor ser assim, que nem você tá falando aí, muita teta aparecendo, isso significa que ele vai tirar uns filhos muito bons, as filhas muito boas, né? Exatamente, é um reprodutor com muita teta, com 16 tetas, é, tem uma grande possibilidade dele tirar muito, muito, umas fêmeas boas, fêmeas boas de teta, né? Certo, isso. Aí, meus amigos, a mansidão, olha o carinho de nossa amiga Adair fazendo no reprodutorzinho dele aí, é top de verdade, ó, bebedouro ali na água, bebedourozinho ali com água 24 horas. Pois, meu amigo, muito obrigado aí pela atenção, pela receptividade, parabéns pela criação de suíno, viu? Obrigado, digo eu, meu amigo, quando quiser voltar, as portas vão estar abertas e muito obrigado aí pela visita e por estar mostrando aqui a nossa genética com o mundo aí, viu? Na hora. Aí, meus amigos, falando diretamente da criação de suíno, meu amigo Adair, olha só o padrão de beleza, de qualidade desse reprodutor, Pietran Dalmatelich, do meu amigo Adair, da Granja S. Lima, é show!